A conversa agora é sobre endometriose com o doutor José Bento. Ai que frio, hein doutor José Bento? Ai, tá muito frio, né? Tá demais, viu? Tá demais da conta. Quem tem endometriose sofre mais no frio ou no calor? Sofre mais no frio. É, toda inflamação, toda inflamação. Você pode ter uma artrite, você pode ter uma inflamação no abdômen, você pode ter uma diverticulite, você pode ter uma endometriose, que é uma inflamação. Toda inflamação dói mais no frio. Então, as mulheres com endometriose e que estão menstruadas e aí a endometriose, como nós vamos ver nessa exposição, como ela piora as cólicas durante a menstruação, você vai ver só como elas devem estar sofrendo, tadinhas. Por isso que a gente coloca, quando você tá com alguma inflamação e você tá com muita dor, a gente coloca aquela bolsa de água quente. A bolsa de água quente dá uma vasodilatação nos vasos e acaba melhorando a dor da inflamação. Entendi. Vamos aos mitos e verdades? Vambora. Na sequência, então vamos lá. Doutor José Bento, é mito ou verdade que... Já vai aparecer. A endometriose sempre causa dor e cólica. Muito bem. É, nem sempre. Quer dizer, é um mito. Às vezes a endometriose vai ser descoberta somente quando a mulher vai querer engravidar e aí ela procura o médico, não tá conseguindo engravidar e ele faz o diagnóstico, então, de endometriose. E ela nunca teve dor e ela nunca teve cólica. Isso realmente pode acontecer. Tá certo. É mito ou verdade que mulheres com endometriose sentem piora da dor durante a menstruação? Isso é verdade. Elas sentem piora da dor durante a menstruação. Por quê? Vamos explicar, então, o que é endometriose. Nós temos até um vídeo muito bacana que nós separamos pra mostrar exatamente o que acontece quando a mulher menstrua. Isso é um processo fisiológico. Tá vendo? Olha, sai toda aquela camada interna do útero. O problema é que as mulheres têm um furinho também, olha só, que são as tubas uterinas. Esses furinhos ficam em cima do útero, né? E quando ela menstrua pra fora da vagina, pra fora do útero, ela também menstrua pra dentro da cavidade abdominal. Isso acontece em 90% das mulheres. Você fala assim, nossa, doutor, então 90% das mulheres têm endometriose? Não. Não, porque o sistema imunológico consegue limpar todo esse sanguinho, tá vendo? O sangue na tuba uterina, ele atrapalha a entrada do espermato. Olha só, esse é o sangue menstrual entrando dentro da cavidade abdominal. E aí, pra algumas mulheres, que o sistema imunológico é deficiente, não consegue, então, limpar totalmente e acaba grudando nos ovários, nas tubas uterinas, atrás do útero, que é a preferência da endometriose, é ficar atrás do útero, junto ao intestino. Então, pode ficar preso na bexiga. Esses são os foquinhos. Você tá vendo que tem alguns pontinhos vermelhos dentro desse rosa? Esse rosa é o músculo, é o músculo do útero. E, às vezes, a endometriose se dá nessa musculatura. Nós chamamos isso de adenomiose. Isso é um pouco mais complicado da gente cuidar, um pouco mais complicado da gente tratar, porque, por exemplo, numa videolaparoscopia, a gente olhando dentro da cavidade abdominal, a gente não vê nada, porque tá dentro da musculatura uterina. Aí é só um tratamento com medicações. Muito bom esse vídeo mesmo, né? Nossa, incrível, muito legal. Quando eu vi, eu fiquei muito animado, porque nunca tinha visto esse retorno do sangue menstrual, né? Esse retorno do sangue menstrual mostra exatamente o que acontece com todas as mulheres durante a menstruação. Por isso que elas têm, todas as mulheres têm um pouco de inchaço no abdome durante a menstruação, um pouquinho de dor, mas nada assim importante. Mas para aquelas mulheres que têm endometriose, cada menstruação é um aumento dos focos de endométrio nessa região abdominal e isso acaba doendo cada vez mais. Por isso que nós chamamos que a endometriose é uma doença engravescente. Ela vai piorando conforme a mulher menstrua. Perfeito. Continuando então, é mito ou verdade que se não tratada, a doença pode progredir e causar infertilidade? É verdade. Por isso que nós temos que ficar muito atento àquelas meninas, as meninas que começam a menstruar, se começam a menstruar mais do que cinco dias, as meninas que começam a tomar medicamento durante a menstruação, por causa das cólicas, essas meninas que começam a não ir na escola por causa das cólicas, essas meninas, e principalmente se tiver mãe com endometriose, essas meninas precisam tomar muito cuidado que elas podem desenvolver, podem acabar piorando essa endometriose. Se já não tiver, podem acabar piorando essa endometriose e no futuro ter uma dificuldade para engravidar. Então, por isso que as mães não devem se conformar com as cólicas das filhas, achar que isso é um processo normal fisiológico. Já leva no médico, o ginecologista fala, doutor, eu estou com medo que minha filha desenvolva endometriose no futuro. Vamos fazer alguma coisa. E tem muita coisa a fazer. Sobre isso, a gente tem um VT agora. Vamos acompanhar juntos. Vamos lá. Oi, meu nome é Ariane, eu tenho 46 anos e lido com endometriose já faz bastante tempo, mas lá atrás eu não tinha noção de que o fato de não estar conseguindo engravidar já era um indício da manifestação da doença no meu organismo. Porém, nenhum médico investigava, porque dizia que eu era muito nova para estar tentando engravidar. Enfim, alguns me tacharam de louca ali naquele momento, mas depois de dois anos e dez meses tentando, eu consegui. E minha filha veio ao mundo, eu estava com 23 anos. E aí ela veio por cesárea e no dia do parto eu tive uma parada respiratória ali. Mas a partir disso eu comecei a sentir a tal da dor incapacitante que muitas portadoras da doença falam, porém eu tive que conviver com essa dor por muito tempo até chegar de fato no diagnóstico, né? E assim a gente seguiu até que veio o diagnóstico no exame de rotina, que na hora o médico ainda deu aquela balançada e falou assim, não, acho que não é, enfim, mas se quiser repetir o exame a gente se repete. Acabei repetindo e veio ali endometriose de fato. E o primeiro impacto que a gente tem é relacionado com a fertilidade. Então, naquele momento, o chão se abriu, o mundo parou ali e eu entrei num buraco onde não via luz nenhuma para sair daquilo, porque meu sonho era ser mãe novamente. E aí o médico me deu duas saídas, né? Como eu vejo que até hoje ainda é assim, ou cirurgia, ou o bloqueio da menstruação. E aí eu acabei optando pelo bloqueio da menstruação com outro médico, né? E que me deu esse caminho. E aí, a partir disso, segui pelo menos sem dor, apesar de todos esses efeitos, até conhecer meu marido, o atual marido, e querer engravidar novamente. Até que um dia, né? Parei de tomar medicação para tentar engravidar, para aguentar a dor, mas a dor realmente veio de uma forma que eu não aguentava. E foi o dia que eu pedi para morrer, que eu falei, não aguento mais isso na minha vida, não quero mais e ponto. Então, me leva, porque isso não dá mais para viver assim, né? E eu pedi para ir embora, literalmente. Mas no dia seguinte, eu acordei. Abri o olho e eu digo que bendita a hora que, de fato, isso aconteceu, porque tinha alguma coisa ali para me dizer, e eu tinha o aprender com tudo isso também. E eu aprendi, aprendi a me alimentar melhor, aprendi a cuidar mais de mim, eu abri mão de alguns vícios que eu tinha. Então, eu falo que eu desapeguei de algumas coisas ali que não me faziam bem, e mudei completamente o estilo de vida. E com isso nasceu um novo eu, sem dor, e sem, assim, né, sem precisar conviver com aquilo, né? Eu tive um resgate, assim, da minha saúde de volta ali, de uma forma diferente, e, enfim, o que eu falo para vocês é que faça acontecer o que, de fato, só depende de vocês. Ai, que depoimento lindo, Dariane! Muito obrigada, Dariane, por compartilhar conosco a sua história, a sua vida, né? É, muito bacana mesmo. Agora, é, tem algumas coisas que a gente precisa colocar. Primeiro, ela falou uma coisa muito impactante, que é a parada cardiorrespiratória que ela teve na cesárea não tem nada a ver com a endometriose, hein, gente? Isso aí é outra coisa que aconteceu. Outra coisa que a gente aprende com o depoimento da Dariane, que a endometriose não tem cura. Então, se você para de tratar a endometriose, ela volta. E a terceira coisa, talvez a mais importante que a gente escutou, Dariane, é que a mudança do estilo de vida pode melhorar muito a endometriose. E por que que melhora? Porque melhora o sistema imunológico. Então, se ela começa a dormir melhor, se ela tem uma melhor alimentação, se ela faz uma boa atividade física, uma atividade física não extenuante, uma atividade física rotineira, tudo isso faz com que melhore o sistema imunológico e melhorando o sistema imunológico, acaba, então, o sistema imunológico dando conta daquele sanguinho que é parado toda a menstruação na cavidade abdominal e esse sanguinho é limpo por esse sistema imunológico que ela conseguiu mudar. Essa que é a verdade. Ela falou, nasceu um novo eu. Olha que incrível. Não é? E é assim mesmo. Eu fico impressionado como a mudança de hábitos de vida pode melhorar muito a endometriose. Então, é importante também as mulheres saberem que aquelas mulheres que querem engravidar e têm o diagnóstico de endometriose, que a maioria das mulheres que têm endometriose e estão tentando engravidar, que elas vão engravidar. Elas podem precisar. 50% nem precisa de tratamento. A própria mudança do estilo de vida já pode fazer ela engravidar. Agora, as outras 50% pode ser que precise de algum tipo de tratamento, mas consegue engravidar. Pode ser com cirurgia, pode ser com fertilização in vitro, mas consegue sim engravidar. Muito bom ouvir isso. Já voltamos. Um minutinho só, doutor José Bento. Até já. Quem não gosta? Doutor José Bento, vamos para as perguntas do pessoal de casa? Vambora. Então, vamos lá. Na sequência, o assunto é endometriose com o doutor José Bento. Primeira pergunta foi enviada pela Isabela. Minha filha tem 18 anos e sempre sentiu muita cólica durante a menstruação. E dores durante a menstruação. Recentemente, ela descobriu que tem endometriose. O que é possível fazer nesse momento para tratar a doença no início? A endometriose tem cura? Isabela, a endometriose não tem cura. Ela tem controle. E a sua filha precisa, então, suspender a menstruação. Nós estamos falando que a menstruação é que acaba piorando. Essas modificações hormonais que ocorrem no ciclo menstrual normal, isso é que acaba piorando a endometriose, esses focos que estão dentro do abdômen da sua filha. Então, nós temos que parar com isso. Existem várias maneiras de se parar com isso. Pode ser com o anticoncepcional, com o vioral, pode ser aquele anel vaginal, pode ser através da via transdérmica, pode ser através de um dispositivo intrauterino que tem uma progesterona nesse dispositivo. Então, existem várias maneiras de a gente suspender a menstruação e melhorar os sintomas e, pelo menos, estabilizar a doença, para que ela não sofra no futuro uma infertilidade, por exemplo. Perfeito. Próxima pergunta da Janaína. Então, Janaína, a endometriose, ela não tem cura. Então, o que nós estamos falando, ela tem controle. E mesmo tomando, às vezes, o anticoncepcional contínuo, como foi muito bem indicado pelo seu médico, pode ser que, mesmo assim, comece a voltar alguns focos pequenos de endometriose. Nós já falamos da mudança dos hábitos de vida. Então, não é só a pílula anticoncepcional contínua que você deve tomar. Você precisa mudar os seus hábitos de vida. Existem dietas específicas para quem tem endometriose. Existe atividade física que melhora muito a musculatura e a vascularização na região pélvica. E você precisa dormir, dormir pelo menos 8 horas por noite. Com tudo isso, você vai melhorar muito e esses focos até podem ficar estabilizados e você não precisar operar novamente. Doutor José Bento, falando em dieta, o alimento, assim, que é proibido para quem tem endometriose? É fácil. Açúcar. Açúcar é muito inflamatório. Não pode comer açúcar. Você tem que cortar totalmente o doce. E, lógico, qualquer alimento que a gente consome tem um pouco de açúcar. O carboidrato, por exemplo, é transformado em glicose dentro do nosso organismo. Então, diminua o carboidrato, então aumente a ingestão de frutas, verduras, sucos, mas evitar os refrigerantes à base de cola, evitar o álcool, evitar o açúcar e evitar o pãozinho tão gostoso de cada dia. Tá certo, doutor. Continuando, a Luísa diz, quem tem endometriose avançada, pode praticar atividades físicas mais pesadas, tipo musculação? Pode sim, Luísa, e deve. Agora, você não pode fazer uma atividade física extenuante. Maratona não pode? Não, não deve. Maratona não. Aliás, corrida não leve para a mulher. Eu acho que a corrida para a mulher, uns 5 km, 10 km no máximo, mais 40 km. Nós não fomos feitos para andar por aí 40 km. É demais, né? Precisa um preparo muito grande e acaba sendo uma atividade física extenuante. Então, quer dizer, o feiticeiro vira contra a feitiçaria, vira contra o feiticeiro. Ou seja, você acaba fazendo uma atividade física para melhorar o seu sistema imunológico, mas se você se esforça demais, se passa daquele limite ponderável, aí você começa a ter uma diminuição do sistema imunológico e acaba piorando o seu endometriose por causa disso. Então, faça atividade física, faça continuamente, faça diariamente, mas moderadamente. Perfeito. Doutor José Bentino Mais, tudo bem com a família? Tudo ótimo. Hoje eu não estou em Dayatuba, hoje eu estou aqui em São Paulo mesmo, passando esse friozinho, mas está tudo bem, graças a Deus. Concordo. Prazer sempre ouvi-lo, viu, doutor José Bento? Prazer, eu também. É um prazer muito grande. Doutor José Bento é médico, ginecologista. O site do doutorjosebento é drjosebento.com.br E o doutorjosebento está no Instagram como arroba josebento, simples assim. Enfim, muito obrigada, até breve, doutor. Um beijo pra você, linda. Outro maior. Mas é simpático, né? Ah, lembrando, hoje é aniversário.